Fala galera da GameVice, fala galera do YouTube, tô aí pra trazer mais um gameplay pra vocês aí, hoje aí do game Rayman Legends, joguei a continuação do Rayman Origins, aí pra quem jogou tá, joguei, tá rodando em Full HD, não vou nem ver se o jogo é tão leve que o eu não preciso nem mostrar as configurações pra vocês aí, o jogo é muito legal, tem vários puzzles aí, bem divertidos, e assim, à medida do passar do jogo, você vai ganhando novas habilidades, novas experiências aí, já tá podendo, é, evoluir no jogo, tá, o jogo aí é muito bacana, o primeiro, a gente consegue exerir esse jogo, primeiro, Então, gameplay rápido pra vocês conhecerem o jogo aí, tá o doido aqui, o jogo consiste em libertar esses magos aí, princesas, são capturados aí por inimigos, e no decorrer do jogo aí, tem muitos puzzles, como eu disse aí, muitos puzzles bem bacanas de ser feitos, tá, e alguns até, até meio complicado, tá, até por um jogo meio infantil como esse jogo, né, Ah, que saco, não, ali o que tava escrito, tô jogando controle de Xbox sem fio, tá, dá suporte a controle sim, jogo, E aí, joga totalmente português, é, português, as legendas, ah tá, esse bichinho ali, ele cutucou o olho do inimigo, bacana, Eu tenho dois amigos agora que ajudam no jogo, Fica aqui pra trás, Fazendo costa no inimigo ali, é, legal, E aí, apertado mais um, Apertado mais um, Na moral do que adorava esse jogo, Adorava esse jogo aqui, achei super bacana, Então galera, um game play rápido, o jogo deve tá saindo aí, agora em meados aí de novembro, tá, Aí, feito pela Ubisoft, É, feito não, na verdade ela produz, A produtora Ubisoft, né, Produz o game aí, E... Gira lavanta novamente... Então isso é a produtora Ubisoft, tá, Eu vou lançar o jogo esse mês agora, Daqui pro final do ano que eu tô lançando esse game aí, Esse game anteriormente eu ia ser lançado, Pra, Nintendo Wii, E, Wii U, na verdade, E, Consoles como Xbox, Como a, a, Eles viram que, esse game, Foi muito, O pessoal gostou muito desse game aí, na época do, 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 Origins, Então, Lançar esse, Vamos relançar esse game, Pra, Pra, Pra PC, Relançar não, Vão, Lançar na verdade, Esse game pra PC, É, Algum, Game de, Muita estratégia, Que, Tinha que tirar, Lançar, Ai, Cacete, Só, Gameplay rápido aí, Pra galera, Curtir o game, Beleza galera, Gameplay rápido aí, Pra vocês curtirem o jogo, Beleza, E ficarem por dentro aí, do, Da DM e do game, Beleza, Tá, Tá disponível no Steam, Vocês podem tá baixando aí, Gratuitamente aí, Só precisa ter uma conta Steam, Pra baixarem aí, Tá, Que automaticamente, Ele instala, Ele instala, Um gameplay pra vocês aí, Tá, Ele instala, Beleza, Um abração galera, Mais um gameplay pra vocês aí, Espero que tenham gostado, Até mais, E, Até a próxima aí, Abração, E, Tchau, 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 Tchau,